Música Palmas porque eu vou falar De a substância proibida Onde criticar é uma fachada A intenção é acobitar É chave de cadeia pra quem não tem nada É dinheiro, curtição, é mulherada Pra homiciandão de terno e gravata Cannabis sativa, droga conhecida Derivada da raiz, traduzida a maconha Disso que eu estou falando Você escuta pelo jeito, não está ligando A cada dia que passa, aumenta mais O número de artigo 12 nos estritos Minhas capitais e o braço da lei Pensa mais pro lado dos desamparados Que por eles são chamados de imaginais Na real é uma triste fatalidade O que acontece nesse país democrático é miserável É por isso que detentos do rap volta a dizer Batam palmas para mim e pra você Palmas para mim e pra você Batam palmas para mim e pra você Palmas para mim e pra você Se a coisa é assim vai continuar Os colarinhos também vão ter que pagar Eles inventaram essa porcaria E deram a primeira sagra Pra ver se desce a cannabis sativa Droga conhecida, derivada da raiz Deixa a mente passiva Substância extraída da babola Essa é a cocaína Deixa a mente nigina Acaba com sua vida A cada dia que passa O índice aumenta mais Crimes absurdos Acontecem por motivos banais E dos cartéis Os grandes nos observam São os donos da boca Tem verdadeira floresta Com certeza o seu nome não está incluído Na lista do detento da cela A cada dia que passa A tendência é aumentar A procura de novas drogas Para poder explorar As cientistas pra te curar Os por eles são contratados O seu bônus é alto A cada novo viciado e drogado Hoje em dia as mães não vê Quantos filhos choram Essa é a decadência das drogas Palmas para mim, pra você Bata um palmas para mim E pra você Palmas para mim, 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 pra você